Tá na rodovia, tá gente? Na BR-376, próxima maior da serra. Os policiais tentaram abordar um carro e os caras revidaram, dispararam contra a viatura e tudo. No meio da perseguição, acabaram roubando um carro, envolveram num acidente. Foi um rolo danado ontem à tarde. O Wesley Lemus tem as informações pra gente, até porque ele conversou com o Coronel Villa, que participou do trabalho de buscas aos caras que atiraram na viatura, né Wesley? Exatamente, viu Parra? O confronto aconteceu na BR-376. Inicialmente, esses homens estavam em um veículo Corsa. E um policial apaisando, então, desconfiou da atitude desses homens e acabou acionando a polícia por meio do número 90. Ele avisou os outros companheiros sobre essa situação. Começou então, né Parra, uma perseguição quando as viaturas chegaram no local. Esses homens atiraram contra os policiais e um policial, infelizmente, então, foi baleado ali na região do Braço. Ele foi hospitalizado, foi levado ao Hospital da Providência e não corre risco de morte. Está se recuperando neste momento. A primeira perseguição ali aconteceu entre Mauá da Serra e Marilândia do Sul. Logo depois, esses criminosos abandonaram esse primeiro veículo, abordaram um homem, então, no meio da rodovia que estava com um veículo Paraty e roubou este automóvel. Eles roubaram este automóvel e continuaram, então, a perseguição. Eles se depararam com uma outra viatura da PM. Durante a fuga, então, o motorista perdeu o controle da direção e bateu contra o estacionamento de um restaurante que fica ali às margens da BR-376. O motorista foi preso no local. Um dos envolvidos foi preso, mas o outro conseguiu fugir. Segundo a Polícia Militar, provavelmente, esse homem também esteja baleado, já que na troca de tiros ele conseguiu fugir, mas a polícia desconfia, então, que ele foi alvejado por um disparo de arma de fogo. O Tenente-Coronel Nelson Villa, que é daqui do 5º Batalhão da Polícia Militar, estava voltando de viagem de Curitiba para a cidade de Londrina e se deparou com essa situação. Claro, como o policial parou para prestar ali o atendimento, para poder ajudar nestas buscas, mas o policial baleado é do 10º Batalhão da Polícia Militar, não é daqui de Londrina, é lá da região de Mauá da Serra. Várias viaturas também foram acionadas, inclusive aqui na cidade de Londrina. Viaturas da companhia de choque foram até o local deste confronto para tentar encontrar o outro criminoso, então, que fugiu do local. Ele já foi identificado. A polícia, no trabalho de investigação, já sabe o nome desse segundo indivíduo, mas ainda não foi localizado. Uma arma foi apreendida ontem à tarde por uma equipe da polícia em Apucarana, que provavelmente pode ter sido utilizada neste confronto lá em Mauá da Serra. Vamos ouvir, então, o Tenente-Coronel Nelson Villa, que conversou com a nossa equipe e tem mais detalhes. Vamos ouvi-lo. Vindo de Curitiba, onde estava resolvendo questões operacionais e administrativas do batalhão, nós passávamos pelo local no exato momento do acontecimento e apenas participamos das buscas e das diligências. Durante a fuga, um indivíduo foi deixado e o outro acabou se deparando com uma viatura da 6ª Companhia Independente, que fazia lá o cerco sentido faxinal. Iniciou-se esse acompanhamento tático e o indivíduo bateu a Paraty, próximo à polícia rodoviária, num posto que lá existe, e aí esse indivíduo foi preso. O segundo cidadão, segundo consta, foi levado por alguém para uma outra cidade. Foi realizada a diligência, uma arma foi apreendida pelo pessoal do 10º Batalhão, em conjunto com outras unidades. E agora, já de posse da identificação do que se evadiu, estamos tentando fazer diligência para capturá-lo. A polícia vai pegar, questão de tempo. Agora o cara que troca tiros com a polícia militar, imagina o que um cara desse não faz? Na sua casa, no seu sítio, você acha que é o bandido que tem dó, que tem pena? O cara trocando tiro com a polícia, meus amigos. Não é fácil não. Falando em criminalidade...